E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebirge, e hoje trago pra vocês Ninja Gaiden do NES pra zerar, beleza? Vou fazer o melhor que eu puder. Esse jogo foi sugestão do Richard Campista e do Gabriel Dremor. Obrigado aí pela sugestão. Esse é um... não preciso nem falar muito. Ele é um jogo que eu curto tanto, já trouxe tanto em live. Fiz série dos três do NES. Acho que eu vou colocar na descrição, quem quiser ver os três, enfim. Dá uma conferida depois. E é um jogo que... Acho que o 2, principalmente, foi um dos que mais me marcou, que eu me espantei na época, quando jogava no Phantom City de um primo meu. Que ele tinha... eu não lembro outros jogos que ele tinha, mas esse era o jogo que eu lembro, né? Basicamente o jogo que eu mais lembro. Não esse, né? Eu falo do 2. Mas um dia eu quero trazer também o 2 e o 3 pra esse jogo zerado, beleza? Vamos embora. Lembrando que eu não faço exatamente numa ordem do jogo zerado, ou por indicação. Indicação é sempre bom. Mas eu sempre priorizo um jogo que eu possa conseguir trazer sem precisar treinar tanto. Esse jogo eu já conheço ele bem, só que tem alguns chefes mais pra frente que eles atrapalham muito. Ó, isso aqui é um esqueminha, quando você tem essa sub-arma aqui, sub-weapon, da giradinha, mata o chefe na hora. Porque os chefes do Ninja Gaiden 1, eles não têm tempo de invencibilidade. Eu acho que nem dos outros se brincar. Mas não tem tempo de invencibilidade. Então esse giro, ele tá sempre causando dano. Então você drena o inimigo na hora. Tem outros esquemas também pra drenar o life do inimigo. Você vê que o jogo... Eu sei que é difícil hoje em dia... Meu filho... Eita, quando o bicho começa a bater, é difícil. Eu sei que hoje em dia é difícil alguém não conhecer Ninja Gaiden, até porque existem pra outros consoles, em outros formatos, enfim. E o personagem já participou de vários jogos de luta. Mas de qualquer forma, quem conhece apenas Castlevania, vê uma semelhança absurda de você ficar quebrando a lamparina pra pegar item. E a barra de energia sua, do inimigo também. É tudo muito, muito parecido, né? Ali, realmente, foi uma inspiração forte. Não tem outra palavra. Tô querendo amenizar, mas não sei, cópia. Mas... Eita, o que é que eu tô fazendo aqui? Meu filho... Subindo. E esse é um dos jogos conhecidos pela dificuldade. Uma coisa que eu sempre gosto de comentar, é que quando eu era moleque, esse era o jogo mais difícil que eu tinha jogado na vida. O Battle of Todos eu só joguei depois. E foi do Mega Drive, não... Quer dizer, eu joguei no NES também. Eita, jogava na locadora com meu pai. Só que... É... A gente não avançava muito, mas o objetivo da gente não era exatamente zerar, sabe? Não sabia nem que zerava o jogo na época também. Então a gente jogava um pouquinho. Então eu não sabia o que era difícil, o que era fácil. Opa, peraí, deixou. Esse bicho tá atrapalhando. Epa, que delícia, hein? Então... A gente jogava e eu realmente não lembro de ter muitos problemas. Acho que no máximo chegava na... Na motinho e acabava o tempo da gente. Sei lá. Mas de qualquer forma, esse era um padrão que eu tinha de jogo difícil. Então todo jogo que surgia... Alguém dizia... Pô, esse jogo é muito difícil. Qualquer jogo. Aí eu sempre perguntava... É mais difícil que Ninja Gaider? Ou então até meus amigos falavam... Ele é mais difícil. Então não, não. Não chega tanto. Era um... Medidor de dificuldade. Ele é realmente difícil? Mais ou menos. Ele é mais injusto do que difícil, sabe? Porque assim como o... O seu... Jogo copiado. Basicamente, né? O boa par dele. Que é o... Castlevania. Qualquer golpezinho você toma um recuo pra trás. É, recuo pra frente é estranho. Mas você recebe um recuo. Ó, e tem esse daqui também, ó. Você tem que saber onde o inimigo vai respawnar. Pra o lado que ele tá... Andando. E pra onde você tem que se posicionar. Esse é... Não digo que é o principal, mas... Ajuda. Sabe? Tudo bem. Eu tô com essa giradinha aqui pra agilizar o processo. Mas os chefes não são difíceis. O maior problema que você vai ter é na fase. E às vezes também, né? Que você chega no chefe e tá com o life... Mais baixo e pode ser problema. Beleza. Essa fase aqui... Tem um item que é muito difícil de manter. Acho que é quase impossível, na verdade. Pra mim, né? Zawordo. Paramos o tempo, amigo. Vamos lá. O inimigo principal do cara... O chefão final, na verdade... É o som dos pássaros. Pássaro é uma desgraça. Eu vou nem pegar... Um girador ali. Um tornado holder. Vamos embora. Sai. Tem um ataque giratório ali... Que poderia me ajudar. Lá na parte de cima. Só que... Eu ia falar que eu dificilmente chego com o life cheio. Mas eu tô com o life cheio agora. Só que... Eu não lembro exatamente onde tem os outros itens. E se você pegar, já era. Pegar a sub weapon. Ó, peguei. Já era. Aí substitui automaticamente. Então, realmente... Mas já que eu tô com ela... Eu quero qualquer munição a mais. Então, assim por um lado é melhor que eu não fico preocupado em qual tem... Droga. Em qual tem... Qual arma, sabe? Porque daqui pra frente só tem essa shuriken... O bambolê que eu chamo, né? Pra galera fazer essa dançadinha aqui. Vamo. Vamo. Beleza. Essa parte final é uma das que mais mata. Espera um pouquinho. Pulou. Espera o cara andar. E vai. Se não, meu amigo. Tu bate no pássaro e cai pra trás. Aí já era. Esse é jogo decoreba mesmo. Você tem que decorar. O fato de eu ter muita munição me ajuda aqui, né? Acabou? Matou. Você vê que é fácil. Ah, é legal que o cara ficava brincando também, né? Dá uma subidinha, uma subidinha. Eu sempre gostei de ninja. E eu tenho até um... Algumas HQs. Tem uma brasileira que se chamava Capitão Ninja. Era me chorando videogame e tal. E tem um que era pequeno ninja. Que o Capitão Ninja surgiu nesse pequeno ninja. Que era uma criança lá que tem uma roupa de ninja azul, se eu não me engano. Então lembrava o Ninja Gaiden. Na minha cabeça, né? Talvez os caras fizeram pensando. Ó, desgraçado. Vou pegar aqui pra compensar. Opa. Cuidado. Espera um pouco. Mas cuidado, ó. O bicho passou. Aqui não vai dar. Tem que matar. Acabou minha munição. Tá me indo bem. Tá me indo bem. Eu não lembro se morri. Acho que não. Espera ele passar. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Que a gente já passou da fase. O jogo só não sabe ainda. Pronto. Essa é a última parte que provavelmente desespera o cara. Sai, amigo. Eu já passei da fase. Os caras insistem. Eu sei. Aquela parte é épica. Mas vamos embora. Volta a tempo passar. Vou ter mantido esse item. Desgraçado. Espera um pouco. Quanto mais munição, melhor. E aqui eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso perder essa arma. Não. Obrigado. Beleza. Dar uma paradinha no tempo é sempre bom. Essa música é das mais legais. Olha. O pássaro é a peste. Acho que do Cássio Levânico é difícil. É nada. Pegar a cura. Licença. Olha o giradinho. É que ele tá o danado. Beleza. O vermelhinho aumenta... Aqui tem uma shuriken. Não pega não. O vermelhinho aumenta... Se bem que essa parte não... Eu, na verdade, não... Tem muitas técnicas de speedrunner. Tem um speedrunner que é fantástico. Chama Arcus. Arcus. Talvez não me deixe a Arcus. Enfim. O bicho é o cão. Ele é bom mesmo. Ele zera o jogo em... Sei lá. 11 minutos. Absurdo. Absurdo. Sai glitch na fase todinha. Sai cássio pulando onde não existe. O bicho é bom mesmo. Nossa. Eu vou falar do carme anime caio. Essa foi de animal velho. Mas é bom que eu não fico com medo de perder a arca. Já perdi mesmo. Beleza. Tem uma cura ali. Mas eu não preciso chegar com o life cheio mesmo. O life já tá cheio aqui embaixo a cura. Poucos inimigos eles costumam ter um tempo de reação. Então as vezes é 1, 2 segundos. Então se você for correndo já passa manteiga. Uma das dificuldades do jogo que muita gente reclama é o alcance da espada. Que é muito curto. Você tem que realmente manobrar a parada. O Nijagari não solta poder. Ele não solta poder no... Pera aí. Burda da parede. Isso tá me quebrando. Aí, passei. Ótimo. Menos mal. Eita, eu tô sem vida. Ih, rapaz. Agora eu não posso perder mais. Agora eu tô lascado. É engraçado. Tem dois, né? O mais rápido é o que você tem que dar dano. O outro não causa nada. Eu uma vez até matei o outro. Deu glitch. E travou o jogo. Não tem paciência. Vamos lá. É só não tomar dano. Fala isso pro jogo, né? Volta só mais uma, cara. O retardado. Cadê ele? Olha ele aqui. Danado. Fiquei com medo agora. Porque o jogo é bem engraçado. Acho que nessa fase talvez não. Mas na maioria das fases... Se você morrer do chefe, você volta bastante, sabe? Na última, então. Putz. Porque você vê que tem vários estágios ali. Tem 5-1, por exemplo. Então tem várias etapas da fase 5. Aí se você morrer uma vida, já sai do chefe. Já volta pra caminho. Aí você fica... Como é que eu posso dizer? Triste, né? E na última fase... Na última fase... Acho que tem... É até a parte 6-4. Uma coisa assim. Não lembro agora. Deixa eu matar esse bicho aqui pra dar trabalho. Esse bicho pequenininho é muito chato. Então tem até a parte 6-4. Aí... Se você morrer do chefe, volta pra 6-1. Aí você... Porque até se você perder ou continue... Você volta da subfase, digamos assim. Não, você vai morrer. Eu não lembro o que é aqui. Se for cura, é melhor. É chato que você subisse. Você tem que... É até que melhor, vai. Você tem que segurar um pouquinho pra trás. Pula pra sair e depois volta. Agora tem uma dana desse. Bora. Aqui, ó. É o passarinho, né? Putz. Tá de sacanagem. Sai, passarinho. O bicho volta ali. É o troll face. Aqui... É um matador de gente. Ali é. Por quê? Porque se você for correndo... Rushando... E você pular... O mocego vai bater exatamente em você. E você vai cair no buraco. É muito fácil você morrer pelo buraco. Beleza? Aqui não é chefe, mas já passa de área. Ó, agora vai pra 5-2. Pronto. Pode dar game over aqui. E eu vou estar nessa fase, sabe? Tentar passar. Eu sei mais ou menos onde tem... É... Life, né? Esse jogo pelo menos... Como eu falei. Decoreba é tudo. Os itens sempre estão nos mesmos lugares. Então não... Não existe... Não muda. Calma. Peraí. Até esse pássaro tira muito de life. Opa. Calma aí, amigo. Desemulador da essa bestiga. Felizmente, ó... Aqui não é o começo da área 5-2. Só que como eu ainda tenho vida, ele volta nessa área. Se pedir continue, aí volta realmente do começo da 5-2. Pronto. Deixa eu respirar um pouquinho aqui. O que que é? Perdi a estrela aqui, jóia. Aqui eu acho que tem um morcego. É, ó o danado. Vamos esperar ele passar. Ótimo. Ainda não é. Pronto. Era aqui que tem a cura, mas... Agora... Agora já era. Ó a pomba da paz satanás. Ó o jazão. É o Jason, né? Essa parte é o terror de muita gente, né? Tem um amigo chamado Jota que ele não gosta dessa parte. Porque é muito cruel. Eu consegui, mas é meio sorte também. Aquela parte é muito cruel. Ixi. Olha. Entrou na bunda do Ninja Gaiden. E foi logo a pomba branca, né? É difícil. Essa música é legal. É legal porque tem muita música que é da cutscene, né? A galera acaba as músicas e a dança. Aí bota na fase e até que combina, de certa forma. Essa fase, ela é muito engraçada porque... Ela... Ela é fase, sei lá, jump scare. Eita, essa parte é difícil. Essa parte realmente é difícil. Porque vê uns ninjas e eles atiram aleatoriamente. Se você demorar um pouquinho... Lascou. Agora o padrão do Ninja eu não sei. Pronto. Esse cara some sozinho. Pronto. Agora essa parte ela é fácil. Só que ela é bem troll. Porque é pra você morrer no susto. Por exemplo, aqui eu peguei aqui, ó. Joga Shuriken. Espera o mocego. Pulou. Aqui vai aparecer o mocego. Pula o mocego. Pula de novo. Se você grudar na parede, você vai tá lascado. Lascado mesmo. Aqui o passarinho querendo me pegar. Então, você sabendo, você antecipa. Aqui é meio chato. Aqui é só... É. Eu morri porque eu sou burro. Mas ali é só execução. E engraçado, né? É só execução. Não tem nada... Quando é execução assim que eu falo, é... Que não depende... Só depende de você. O jogo não interfere. Só se você ficar parado. Aí varia. Que é como esses ninjas aí, ó. Lascou. Já mudou o padrão ali do ninja que tá voando. É essa mesma coisa. Matou ele aqui, não vai aparecer outro. Apareceu, né? Ih, bicho, cara. Queimando a língua. Mas bora lá. É porque eu perdi um, continuei e voltou. Mas vamos lá. Essa shuriken é totalmente essencial pra jogar nesse cara. Pula. Espera, ó. Sempre vem do mesmo jeito. Foi embora. Saiu da tela e morreu. Pronto. Aqui o cara tem que sair correndo que nem um maluco. Mas tem que ter um ponto certo pra pular e... É, vacilei de novo. Tem um ponto certo pra você pular e pra atacar com a espada. Aí, aí... É que a minha execução tá falhando. Porque você sabe que eu decorar, você vê que eu decoro bem, mas... Aí, morri. Ah, desculpa. Peraí, peraí. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar o ponto. Porque esse jogo é isso. Ele... Bora. Se você voltar, ele respawna os inimigos do mesmo jeito. Se você voltar, um triquinho os inimigos já renascem. Então... Pronto. Agora, em teoria, passei da fase. Em teoria. Aqui é o único chefe que você... Tirando o final, que você chega com o life cheio. Porque esse chefe não tem como esquivar. Ele sempre atira um raio que vai pegar em você. É só você não ficar muito perto dele, né? Porque você tem que ficar pra atacar. E, pô. Acabou. Sempre faz isso. O negócio... O erro, às vezes, é o cara aproximar demais e tomar dano de contato. E depois do... Do... Eu acho que é um trovão, né? Mas tipo uma bola que ele solta. Pronto. Agora é a última fase. Já. Só que... Aí é que tá. Eu não quero ver mais essa tela. Eu só quero passar dessa parte aqui. E não ver mais essa tela. Só que essa primeira parte... Ela é uma leve prévia do que você vai ver. Basicamente tem todos os inimigos aqui dessa parte. E se você travar como eu travei ali... Vai ser mais difícil ainda. Beleza. Ok. Eu tenho que economizar esse tiro. Ótimo. Passei. Ótimo. Pronto. 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 6-2. Agora pode perder que eu continue que volta daqui. Não quero, né? Não é bom você perder também. Beleza? Aqui eu acho mais seguro subir por aqui, sabe? Essa vida também eu acho que não vou longe não. Mas... O cara tem que confiar em si mesmo, né? Isso aqui só serve pra ponto, cara. É uma desgraça. Mas cuidado com os inimigos chegando. Uma peste. Esse item que eu tô ainda é útil. Se eu não pra baixo e ataque, quando pula ele faz a espada normal. Aí você... Pronto. Essa parte é muito difícil sem isso. Beleza. Vamos lá. Agora o jazão. Ixi, jazão. Faz comigo não, jazão. Pronto. Aqui é uma shuriken vagabunda. Esquece isso. Beleza. Eu nem quero tentar pular muito alto. Tentar subir na escada mais rápido. Porque eu já fiz uma vez e morri. Eita. Essa parte aqui se eu... Eu tô com muito pouco life pra arriscar. Tem um bicho aqui chato. Opa. Opa. Beleza. Vamos lá. Matei. Nem acredito que eu passei dessa parte. Essa parte é uma das mais difíceis, sabe? Se pica, eu não tenho um life pra conversar muito também, não. Ai, sou surtudo mesmo. Eu sabia que tem essa invencibilidade. Mas só quando eu não sabia se eu ia conseguir. Nossa, nem acredito que eu consegui. Que mentira. Seis e três. Essa parte é difícil. Essa parte não... Não dá pra confiar. Eu vou inclusive perder duas vidas aqui. Não dá pra confiar não. Com a zero vida eu consegui até... Não. Eu tô indo direitinho, mas... Não é tão direitinho não, tá? Se mata aí. Vamos botar do continue. Vamos botar do continue. Não. Botar do continue. Aqui é o seguinte. Pra facilitar... É bom você pegar o... O gira-gira. Só que é difícil você manter ele. Ó, o spin attack, sei lá. Eu chamo de tornado hold. Girada do Sonic. Você chama como quiser. Fiz o... O... O bicho sumir ali em cima. Mata. Vamos embora. Agora o bicho pega. Lembra? Eu tô pulando os cutscenes pra... Economizar tempo, né? Mas quem quiser ver... Fiz uma série do jogo. Tá bem legal. Bem tranquilo. Vamos só na buster. Foi. Foi, né? Eu não creio. Ficou a arma principal ali e perdi. Tá, pelo menos... Eu posso tacar sem medo. Vamos lá. Espera. Beleza. Agora é só ruxar. Matou? Matou. Tá, vamos pegar a shuriken grande. Ah, dane-se. Vamos pegar o Zawardo pra parar o tempo. Simbora. Aqui um bicho ia aparecer, mas como a gente parou o tempo... E aqui eu acho que a shuriken... É fogo. Eita, é fogo. Fogo é bom. Ah, não dá pra subir mais. Dá, dá, dá. Dá sim. Sempre dá. Agora vamos encher magia. Vai aparecer um pássaro daqui a pouco. Ó, o pássaro danado. Pulou aqui. Vem. Tomou. Danado. Esse pássaro derruba não. Não derruba nada. Derruba nada. Beleza. Aqui essa parte é meio perigosa. Semi perigosa. Parou. Ótimo. Parte final, em teoria. Olha, só consegui passar. Deixa eu fazer esse cara sumir, vai. Ele vai andando pra trás e se arromba, vai. Vamos mais um pouquinho aqui. Pronto. Ufa. Life cheio. Final boss. Final boss. You have three final bosses. Finalmente posso falar essa parte. Que realmente... É um dos melhores vídeos que eu acho do Angry Video Game Nerd. É do Ninja Guide. Vou ver se eu boto na descrição aí, pra quem tiver curiosidade. Tem um macete que você aperta pra baixo e ataca. E faz mais de uma vez. Pronto. Agora meu Nemesis é esse chefe. É o mais difícil. Dos três em Jagai. Porque ele... O padrão dele é doido. Ficando nervoso agora. Vamos. Eita, vacilei. Calma. Calma. Bem segura. Bem, bem... Estratégia bem segura aqui, pra não dar merda. Se encostar no corpo dele, perde três. Na bolinha de fogo, perde um. Então, se for pra ser acertado por alguma coisa, é bom a bola de fogo. Mas não precisa acertar direto. Também. Bem aos pouquinhos mesmo. Aí, foi a bolinha. Foi a bolinha, não foi? Foi a bolinha, não foi? Vixi. Aí tá... Ele tá me quebrando agora. Agora eu não tô entendendo mais nada. Vixi. Ficando com medo tão grande, bicho. Vamos lá. O medo de perder, ter a vontade de ganhar. Vamos embora. Vamos fazer mais agressivo aqui. Sou coach, pô. Só tenho que ganhar aqui pra... Convencer. Do meu coach. E se a bolinha pegar você no meio, meu irmão, ela volta. Aí é uma danadíssima. Filha da puta, mano. Desculpa quem não gosta de palavrão. Desculpe nada, meu irmão. Esse bicho aqui, eu nunca consegui matá-lo assim. Mas ainda tem esse chefe. Ele também não é... Ele tá muito life. Ele não é difícil, mas ele tá muito life. Então... E é aleatório. E a cabeça sempre pega, cara. Destrói, porra. Agora que começa a perder life, desgraçado. Vai, rapaz. Morre logo. Zerei Ninja Gaiden. Finalmente. Zerei... Eu já zerei várias vezes em live. Mas sem brincadeira. Eu tô considerando que eu tô zerando a primeira vez hoje. Porque... Eu nunca tinha zerado... De verdade. Não é... Em off. De verdade. Nunca tinha zerado sem usar arma. Toda vez eu matava o primeiro chefe. Aí eu morria. Aí ele volta e dá 6-1. Putz. Sacanagem. Aí você volta e dá 6-1. Triste. A lagma. Passa as fases tudinho. Aí pelo menos o chefe que você matou tá morto. Só que... Você não vai ter o life cheio. Como na primeira vez que você enfrenta cada chefe. Aí, meu amigo. Mas você pode usar arma. Porque... Toda chefe que... Você passou num chefe. O próximo você vai tá sem arma nenhuma. Aí eu pegava o ataque giratório ou o fogo. E lá eu matava. Era os únicos jeitos que eu fazia. Agora vamos curtir esse final mesmo. Vai aparecer aqui o nome dos membros do canal. Se quiser pode patrocinar o canal. No final eu sempre tô botando o nome da galera. Beleza? Muito obrigado ao Hitia Campista e o Gabriel Dremu. Que... Que... É... Sugeriram o jogo. Todo mundo que assistiu a minha série de Ninja Gaiden. O pessoal sabe que eu gosto. Inclusive tem um... Eu sempre gosto de brincar. Que quando a pessoa tem mais habilidade. É o primo do Ninja Gaiden, né? Porque era... O jeito que eu me referia. E o Arcus. Que é o Speedrunner Master of the Universe. O bicho é punk. É... Ele não vai tá vendo isso. Mas obrigado. Mesmo assim. Pô, consegui, cara. Menos de 30 minutos. Isso é... Isso é bom. Isso é bom. Esse finalzinho é massa demais, pô. Pô, eu vou curtir com vocês aqui. Ó, é abraçando. Tem que abraçar mesmo, irmão. Tem que abraçar mesmo. E aí, Irene. Como é que você tá? Ryu? Hadouk! Eu acho que eu não posso passar. Mas vamos assim mesmo. É legal que realmente tem umas cutscenes boas, sabe? E... Quem sabe o dia? Eu trago o Ninja Gaiden 2 e o 3. Surgiram jogos. Coloca... Sempre... Escrevam nos comentários o que vocês acham desse jogo. O que acharam do jogando. Eu sofri um pouquinho. Morri aqui e ali também. Né? E também... Que eu sempre respondo os comentários. Beleza? Às vezes não na mesma hora, mesmo segundo. Mas... Eu sempre tenho como tá vendo lá pelo YouTube. E caçando comentário pra poder tá respondendo. Dá atenção também, né? Acho que é uma coisa importante. No YouTube, nesse momento agora que... O YouTube tá meio doido, né? E agora o Ryu tá triste. E aí, Ryu? Como é que você tá? Tá bem? Ganhou dois tipos de pagamento. Ô, amizade! O primeiro já recebeu. O segundo... É você, Foster. Ih, rapaz. E agora? A gente deve continuar. Eu gosto muito do Master System, sabe? Curto bastante. Aluguei várias vezes. A trilha sonora é diferente e a jogabilidade é diferente. Só que, cara... Acho que tem uma trilha sonora mais ninja. Mais puxando pra parte oriental, assim. Esse é mais pra você ficar na pilha. Pra adrenalina rolar. Tá ligado? Tem um jogo que eu gostei muito, que foi... De certa forma, inspirado nesse, que é o The Messenger. Esse não vai dar pra trazer nesse quadro de jogo zerado, porque... Acho que o Speedrunner, Master do Universo, zerou em 1h50. Então, eu consegui em 3 horas. Eu não consigo muito menos que isso. Parece que a primeira vez foi 12 horas, né? Mas, enfim. Zeramos, terminamos. Uma coisa que eu sempre percebi em outros jogos zerados aqui. Pra quem não sabe, é o quadro que eu zero um jogo em um vídeo só. Beleza? Às vezes custa um pouco mais, um pouco menos. Vou colocar aqui alguns jogos com indicação. Delicação da Band-Sinphone of the Night. Chakan. Tem vários outros jogos legais também, tá? Amizades, terminamos aqui. Aqui vai aparecer o staff, o nome da galera. Mas, agradeço a todo mundo que criou o jogo. Mas, agora eu vou me despedir de vocês. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.